E aí galerinha, beleza? Aqui é o Maranã mais uma vez E bom, hoje eu vou ver mais um vídeo de inscritos, né? Dessa vez vamos lá, lá do canal Master E o nome do vídeo é Eu Odeio Aniversário 1, 2, 3 E aí galera, esses dias eu fiz aniversário E percebi que aniversário é uma merda Ok, ok, quando você é criança o aniversário é bom Pois, você simplesmente É o centro das atenções Todo mundo te dá pra gente bom Você é o foda do dia, é o foda Contando uns plaquês de cem Dentro de um Citroën Mas agora não tem mais nada disso Você não tem mais presente legal Ou às vezes nem tem Ninguém mais liga que você faz aniversário e tá, foda-se A única coisa que vai acontecer é que você tem um ano menos de vida Mas é o que me deixa muito irritado em aniversário Suas férias de aniversário Não é uma festa, as pessoas que tem nela É cada tipo de pessoa Um tipo de pessoa é aquela pessoa chata pra caralho Que só foi porque sua mãe pediu muito Pois ela gosta dessa pessoa e eu não entendo como ela gosta Oi mãe Ah, oi filho Senta aqui, por favor Tudo bem, tudo bem Você tá falando do seu braço ali, filho Eu tô vindo aqui pra ver quem tá vindo pra minha festa de aniversário Eu já chamei o Zé Gal A Maria O Zé Carlos O seu Antônio A Gerdesvalda Por que você não se chama a Dilma? A Dilma? Eu gosto dela Ela é uma minha amiga Não, ninguém gosta dela Ela é uma otária Chama ela, vai Tudo que ela faz com todo mundo Só aumenta os problemas Se ela vir reclamar Depois você não fala nada, hein Não fala nada Tá? Sua puta E aquele tipo de pessoa gorda Principalmente Sabe? Indireta Que vai na sua festa de aniversário só pra comer Nem parabéns te dar Ela chega na festa e pergunta Já pode comer E também tem aquela música que ela faz Não que ela faz Que ela canta Aquela música que ela canta Chata Que você conhece bem E aquele é meu que traz um presente usado Pode ser uma roupa dele Um perfume dele que ele não gostou E ele reparta Tipo uma corrente do Facebook E eu recebo muita roupa usada Pois eu sou pequeno Eu tenho apenas 1,65 Resumindo Muita gente me dá roupa usada Muita Mas tem duas coisas que nunca aconteceu comigo E eu fico muito feliz de aniversário A primeira É levar a ovada Eu agradeço Pois eu nunca levei uma ovada até hoje Seus otários E se você um dia quiser me dar uma ovada Dá Que que eu vou fazer? Isso aqui não vai fazer porra nenhuma E outra coisa que nunca aconteceu É fazer surpresa Mas eu agradeço muito Pois eu sei a merda que ia dar Se fosse aqui em casa Ia dar uma merda muito grande Muito grande Mais grande que o meu nariz Seu nariz é pequeno comparado ao meu Oi mãe Eu vou sair tá? Só volto de noite Tá Um Eternity Later um safadinha safado Sério que ele diga? Saco em O PRENSA Meu Deus! Ah meu Deus! Sou meu duro! Então galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado Vamos dar recorde no like nesse vídeo, o que vocês acham? O último vídeo foi pauleira, vou fazer mais pauleira nesse ainda Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e é isso aí Então é isso aí, valeu, falou e fui! Wahá! Bang! Cara, divertido, gostei, achei legal É a mesma coisa que eu falei pro Manu da Zoeira Você tem jeito, você tem potencial Só falta praticar um pouco mais Tipo, se sentir um pouco mais confortável na frente da câmera Mas isso você só vai pegar com o tempo E tipo, deixar o vídeo um pouquinho mais acelerado, sei lá Mas tipo, é legal, gostei Gostei do seu trabalho de edição, cara Principalmente ali na parte do... Que você fez tipo, você e a tua mãe do lado assim Tipo, é uma parada simples, mas É legal, porque tipo, não é todo mundo que tem essa sacada de poder fazer Se você viu esse vídeo e sacou como ele fez, legal pra você Agora, se você não sabe, eu também não vou contar Naquela parte final ali, onde tem tipo, aquele aniversário surpresa Dá pra melhorar um pouquinho na atuação E tipo, também, além da edição, cara Não é tão difícil encontrar a fonte do Wasted Do se fodeu do GTA Eu até baixei ela aqui porque eu tô tendo umas ideias pra poder utilizar Então, véi, dá uma procurada aí Fica mais legal se você tivesse usado a fonte original do GTA mesmo Véi, tipo, com relação ao aniversário Sempre tem essa pessoa chata Sempre Minha mãe adora chamar os amigos dela Tem um cara... Algum... Um cara não Tipo, algumas pessoas que... Que não me descem Não... Não dá, véi Pra mim não dá Pra mim não dá algumas pessoas Porque minha mãe é muito daquela parada de... Da política da boa vizinhança, sabe? Tipo... Ah, não de agradar todo mundo Mas tipo, ser educado com todo mundo Eu não... Eu gosto de ser mais direto Tipo, se eu não gosto da pessoa, eu falo mesmo Cara, eu não gosto de você Cara, se eu gosto de você, eu vou falar Eu gosto pra... Eu gosto de você Não gosto de você Gosto de você Não gosto de você Não gosto de você Pessoa que só vai pra fazer aniversário pra comer Eu já fui por muito tempo assim Tipo... Eu ia pra fazer aniversário só pra comer mesmo Muita gente que eu nem me importava Tipo... Eu... Que eu sou muito caseiro, né? Eu não tinha vontade de ir Eu só ia pra fazer a comida Só que agora, tipo... Sempre que eu e eu Eu tô lá na Bahia, por exemplo Com minha mãe Ou então aqui mesmo que minha tia vai pro aniversário de algum parente e tal Eu só falo tia ou mãe Só que às vezes eu nem preciso pedir Tipo, eu fico aqui em casa de boa Aí eu tô aqui em casa de boa, relaxando E aí chega minha tia Loreno Eu trouxe só com ele Aí é bolo É cachorro quente É torta É pavê É mousse Só fica aqui, ó E com relação ao aniversário em geral, velho Tipo... Eu também, né? Já tô com 22 anos É foda Tipo, a gente deixa de ganhar presente Tipo, os últimos presentes de aniversário que eu ganhei Não é que eu ganhei Eu comprei com o meu dinheiro Dos estágios que eu recebi Que eu trabalhava e tal Eu comprei Eu comprei os meus Os meus últimos presentes de aniversário Acho que não Tipo, o último presente de aniversário Eu ganhei E foi essa camisa Sem brincadeira O último presente de aniversário que eu ganhei foi essa camisa Bom, galerinha Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês que meu exército tá começando a tomar forma Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo aí Pode escrever nos comentários Ou falar comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom, galerinha Isso foi a minha reação Eu odeio aniversário Lá do canal Master Que é um dos meus inscritos aqui Bom, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau